Como desenvolver uma poderosa mentalidade de abundância que atrai a riqueza com menos esforço Quem você acredita que é? Todos nós temos crenças sobre quem somos e o que é possível Você já se perguntou até que ponto essas crenças são verdadeiras? Fico espantado e entristecido quando ouço declarações como estas Eu nunca vou ser rico Nunca é o suficiente Eu não sou bom o suficiente Eu nunca vou ser feliz Essas crenças autolimitadas mantêm você preso no ciclo da escassez Quando você acredita que o dinheiro não está ao seu alcance Você fica desanimado e desiste Ou pior, você pode nem tentar Quando o script em execução na sua cabeça é Não tenho o suficiente para economizar para o futuro Não guarda dinheiro e portanto falta uma poupança Você cria uma profecia autorrealizável Se acreditar que algo não está no reino da possibilidade Não nos importamos em desperdiçar nossa energia tentando Portanto, não está no reino da realidade Ouço muitas pessoas dizendo que não têm dinheiro para largar seus empregos E você sabe de uma coisa, elas estão certas Elas dizem a si mesmos que não podem pedir demissão E em seguida, gastar todo o seu salário De modo que dificultam cada vez mais a saída de seus empregos Pessoas que dependem do salário do empregador Não são gratuitas Sim, eu reconheço que a maioria de vocês Provavelmente não está livre ainda Mas se eu dissesse que você poderia ser financeiramente livre Você acreditaria que pode largar seu emprego Passar seu tempo fazendo o que ama E ainda receber uma renda para pagar suas contas Provavelmente não Mas pergunte-se com sinceridade O que você tem a perder mudando sua crença E adotando uma mentalidade de abundância O que aconteceria se você começasse a acreditar Que realmente poderia economizar E que realmente poderia mandar seus filhos para a faculdade Ou até mesmo se aposentar de um emprego extenuante Eu te desafio a adotar uma mentalidade de abundância E acreditar que você pode ser financeiramente livre E que você pode ser rico Eu preciso que você acredite Porque se você não consegue nem acreditar Então agir para perceber isso pode ser inútil Nem sempre é um caminho fácil Para que isso funcione Você deve ter fé e convicção Para resistir às muitas tentações que surgem no seu caminho E não permitir que os desafios o impeçam de realizar seu sonho Muitas pessoas começam com a melhor das intenções Para mudar seus hábitos Mas voltam da mentalidade de abundância Para os velhos hábitos Quando as coisas ficam difíceis Eles ficam presos porque não superam suas velhas histórias Que são os velhos roteiros De quem eles são E o que é possível Para ajudá-lo a superar esse obstáculo muito importante Vou apresentar a você algumas crenças autolimitantes comuns Que atrapalham a vida de nossos sonhos Você verá como abandonar algumas das crenças baseadas no medo Que definiram sua identidade e moldaram sua vida até este ponto E você aprenderá como reformulá-los Para que possa desenvolver uma mente de abundância E começar a tomar ações certas Para alcançar um futuro financeiro totalmente novo Crença autolimitante número 1 Não tenho dinheiro suficiente Este é um desdobramento do medo de não ter o suficiente de nada Esse medo pode facilmente se tornar o pensamento Que eu tenho que ter agora Que é uma doença do século de escassez Fazendo você se sentir incompleto Sem o objetivo da tentação Deixe-me mostrar como isso funciona A maneira óbvia de quebrar esse ciclo É parar de comprar Ou gastar dinheiro com coisas que você não precisa Mas para a maioria das pessoas Impedir-se de gastar parece punição ou privação E é contraprudente para o desenvolvimento De uma mentalidade de abundância Mesmo se você cortar seu cartão de crédito Não poderá mudar seus hábitos Até que esteja disposto a mudar as crenças Eu te desafio a acreditar que você pode ser financeiramente livre E que você pode ser rico Se você tem uma mentalidade de escassez Abster-se de gastar parece uma tortura Como fazer uma dieta radical Minhas intenções não é que você construa riqueza Às custas de sua felicidade Em vez de dor Quero que você se sinta financeiramente E espiritualmente realizado Isso só é possível Quando você muda a sua consciência Para longe do que falta E se concentra no que você tem Esta é uma mentalidade de abundância Quando você pensa Tenho o suficiente Você se sente mais em paz Mas quando seu ego está puxando você Para aderir mais coisas Você se sente convencido e fortalecido De modo que reconhece Que realmente não precisa disso Você tem o suficiente Quanto mais você puder adiar os gastos Mais dinheiro você terá no futuro Você pode comprar um lindo par de tênis Agora ou investir este dinheiro E gerar uma renda passiva Para comprar dois pares depois Você entenderá que o caminho Para a mentalidade de abundância E segurança financeira Não deve ser carregado de culpa e privação Na verdade Os sentimentos de culpa e privação São sintomáticos do ciclo de escassez Quando você sente que não tem o suficiente Você procura exatamente aliviar Essa sensação de inadequação Embora melhorar sua situação de vida Pareça bom no momento Essa felicidade não dura Então você ficará tentado A tomar outra dose de alívio Da inadequação Enfim Você perceberá que a solução duradoura Não está fora de você E não pode ser comprada Ganha ou ganha Na verdade Você tem a caixa do tesouro Dentro de você agora Um futuro financeiro saltável E tudo o que você precisa Para desbloqueá-lo É mudar para uma mentalidade de abundância E mudar sua perspectiva Do que falta para o que você tem O ciclo então Começa não com falta Mas com gratidão